Na última quinta-feira, conversei por telefone com o senador Randolfe e, por telefone, comuniquei à sua excelência que o PSDB manifestava apoio à instalação da CPI e que, no período da tarde, eu estaria no plenário para, como líder do partido, subscrever o requerimento e outros membros da bancada poderiam ser procurados também com esse intuito. Ocorre que, num intervalo de tempo mais curto do que se imaginava, o senador Rodolfo Randolfe, de forma diligente, conseguiu o número mínimo necessário e apresentou o requerimento. Comuniquei aqui ao plenário que já tínhamos as assinaturas necessárias para protocolizar o pedido de CPI. Entrei em contato com o senador Cássio e houve um desencontro aqui no plenário. Falei, o senador Cássio, de imediato, quero testemunhar aqui, disse que eu poderia contar com a assinatura dele à CPI, mas houve um desencontro porque, à tarde, o senador Cássio teve um outro compromisso e nós não nos encontramos aqui no plenário. Após o meu anúncio, o senador Aluísio Nunes se dirigiu até mim e, de imediato, disse que a CPI contava com o apoio dele, inclusive me cumprimentou pela iniciativa da CPI. Houve realmente um mal-entendido, agora plenamente esclarecido. O senador Randolph, no momento em que alcança o número regimental de assinaturas e para que a sua proposta de CPI sobre o HSBC não fosse ultrapassada por uma outra que eventualmente pudesse ser apresentada anteriormente à sua, buscou apresentá-la sem que consultasse todos os senadores que, como eu, gostariam de tê-la assinada. Fica, portanto, agora esclarecido que o PSDB não apenas apoia a iniciativa do senador Randolph, como participará com quadros qualificados que tem de mais essa CPI.